eu não vou bater palma tá eu não vou bater palma porque a maioria dos filhos começando batendo palmas e aí eu sou o fantasma está trazendo mais vídeo aqui no canal e sim galera e hoje eu tô aqui na casa de nada a gente tá aqui com a olha essa cara de retardado na minha casa não tá na casa de nós a casa daquele cachorro ali e eu não sou bom e hoje eu decidi gravar um vlog aqui porque o canal pra não ficar sem vídeo né pelo menos eu tô gravando alguma coisinha aqui na toda que nem retardado ali atrás esquece não presta atenção nisso por favor não presta atenção nisso e hoje foi o jogo do brasil tá o brasil ganhou infelizmente eu tô doce no brasil não foi um jogo de argentina alemanha retardado vai ficar um cara a gente vai fazer uma coisa que eu tô chamando na tampa de lá atrás para gravar lá atrás e não fazer uma coisa vou lá o terreno do vídeo eu saí do fn eu saí da fn porque não tô ganhando nada com a vergonha de chegar a galera ele atrás eu vou gravando a vergonha de chegar a câmera pra lá pra cima o bola atrás do canal a família foda a gente vai lá atrás fazer alguma coisa tipo esse vlog aqui eu vou lutar demais né porque tá meio morgado tem uma galera aqui vou abaixar a câmera para passar vergonha de lá galera eu vim para cá isso aqui é uma ponte na tampa pelo amor de Deus eu vou lá pra trás porque eu gosto de gritar porque ali na frente não tem uma galera ali vou ver gritando a ficar que porra é isso que tá acontecendo e tipo eu vou lá pra lá para trás para a gente gritar não sei porque eu fazer isso mas tá rolando uma música chata vai dar copo lá e o natão sensualizando porra que menino lindo e galera a gente vai fazer eita contra a luz galera a gente vai fazer alguma coisa legal eu tô pensando em natan a gente invadir ali o vizinho e agora fudeu vem cá natan bora não vai eu vou passar primeiro natan depois passa a gente toma na câmera a gente tá merda esse bom vídeo em cima da faca é então depois de fazer vai descer também relaxe não melhor por lá por aqui tava cheio de mata que espada de fúria tá ligado espinho então vou descer pra gente pelo outro lado ai quebrei a perna que merda só aqui meu velho um chutinho aqui meu negócio agora vem bora fechar não pensando em tempo do cacete porra meu filho como é que eu vou passar velho olha o cara ai pô nem merda nem por esse lado aí cunhão nem por esse lado aí não vai pra achar não galera faixa preta faixa preta vai isso deixa eu soltar essa pedra aqui que tá precisando vai além de ter torcido no meu dedo mais isso vai vai lá tem faixa preta vai vai lá vai lá também meu deus quase quebrou a perna é por aqui é por aqui pelos meus cálculos eu quero que por isso só pipoco meu irmão carlinho mais forte a parte de baixo mas tá quebrou a parte de baixo mais baixa isso da cepa a parte de cima agora a parte de cima a parte de cima coelho tá vendo essa parte de cima essa parte de cima aqui bivete escola misericórdia o velho pediu pra nunca mais fazer isso tá fazendo sim pra voltar e tem hora do cacete que a aí ó porra do trabalho nunca vizes na tua vida ajudei olha o que eu fiz ela fiz esses dois buracos vandalismo total vai na tenta para que não só sobe só sobe natan natan só suba vá por aí achou é né eu vou perceber vai sobe é uma hora depois isso que só chegou em cima vai duas horas depois o problema é tipo como se fosse uma cama tá lá de marco até todo de fim a gente vai pular aqui tem uma camada tijolos ali o problema problema o brema gente pula aqui tiver um espreito que eu não sei que eu comecei mata aqui que a espinha a gente vai por onde eu quebrei o bagulho pra nós a gente pula e vai por ali ó se vai na tua cama na bateria vai vai pular logo desce 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 o chifre meu deus pode me olha o que ele fez com os matos coitado os matos era assim olha o que natan fez caramba olha pra isso coitado dos matinhos o matinho tava na boa o matinho tava assim ó até que chega na tanca aí cima e o matinho tá assim é né na realidade fazer o que né toma segura a câmera aqui não tu vai na frente eu vou até pra mim gravar eu vou atrás pra te gravar esse aqui é o terreno da pessoa vai pode ir pra gente é né eu acho que tá lindo agora vem ligar a câmera galera olha o doutor só falta natan vim adivinha eu venho eu só quero sair daqui vem natan natan eu sou gordo vem natan vai porra é sério meu irmão a câmera vai acabar a memória se você tá dado ó pra aí galera eu pensei retardado vai natan vai natan é sério é esse vídeo acaba aí eu não gravei o resto do vídeo porque a gente ia pular o muro invadir o terreno do vizinho mas a gente não conseguiu porque natan demorou muito cima do muro aí eu desisti eu não quis mais fazer isso aí por isso que o vídeo ficou tão pequeno assim mas ficou da hora não consegui gravar do outro lado porque natan demorou muito cima do muro natan não sabe pelo amor aí eu tenho que desistir e a gente eu nem gravei o resto do vídeo né mas é isso esse é o vídeo aqui deixa seu like aí se inscreve no canal e é nóis galera forte abraço valeu falou e tchau galera apertando o botão vermelho que o nome inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo e ativo inscreva-se no sininho e deixa o like aí e é nóis